Escola Bíblica Dominical, lição de número 7, o perigo da murmuração. Nossa leitura diária da segunda-feira está no livro do Êxodo, capítulo 16, versículos 11 e 12, que diz E o Senhor falou a Moisés, dizendo, Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Se tem uma coisa que Deus abomina, que Deus detesta, é a murmuração do povo de Deus. Se você serve a Deus, se você vem caminhando no caminho do Senhor, viva a vida de oração, viva a vida de devoção, sem murmuração. A murmuração atrapalha a bênção, atrapalha a obra do Senhor. Portanto, vem fazer a obra do Senhor sem murmuração. Todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus, vem estudar conosco.